E o que que é isso? O que que é isso, gente? O que que é isso? Isso mesmo! É um quadro novo aqui nesse diário lindo! Um quadro chamado Conselhos da Pê! E aí, seus Noé? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então tá bom, porque se não tiver, eu vou te ajudar aqui. Esse novo quadro desse canalzinho lindo é justamente isso. Você tem um problema? Você é um conselho? Eu não sou Jesus, mas eu posso te dar um conselho. Esses conselhos foram enviados pra mim no e-mail conselhosdapê.com e lá eu tô escolhendo alguns conselhos. Provavelmente, não sei se eu vou conseguir pegar todos, vamos vendo. Mas eu vou pegando uns. Vai que uma dúvida sua já falha aqui, mas vamos lá. Primeira história que nós temos aqui. Oi, Pê, tudo bem? Então, eu tenho um amigo que gosta muito de mim e eu dele. Só que nós estamos com medo de ter algo a mais e perder amizade. Qual seria o seu conselho? Beijos. Raíssa Pestilho. Então, Raíssa, cara, se vocês se gostam, então essa amizade aí já não é muito uma amizade, né? Amizade, é? Porque vocês se gostam. Então, se os dois se gostam, vocês estão perdendo tempo, meu. Não tem essa, o máximo que vai acontecer é você ficar... Ai, não gostei. Vamos continuar a jeito que tava. Não tem porquê perder amizade, entendeu? Então, o meu conselho é que vocês fiquem juntos, porque como que a gente vai saber sem fazer o teste? Tem que fazer o teste. Faça o teste e depois vocês decidam. Tudo na base da conversa se resolve. Bora pro próximo conselho. Paula, eu tenho uma constante dúvida sobre a minha sexualidade, pois às vezes sinto atração por algumas meninas, mas também já senti por meninos. Admito, não vejo muita graça em meninos, mas não quero sair por aí falando que sou lésbica, por isso quero seu conselho sobre como eu posso me descobrir. Desde já agradeço. Ó, eu não sei quantos anos você tem, se você é muito nova, se é mais ou menos, mas enfim. Se essa sua curiosidade, essa sua vontade de ficar com meninas tá aí sobressaindo em você, você tem que ouvi-la, não é mesmo? Não tem problema nenhum, é extremamente normal. É só você fazer simplesmente que você tiver vontade. Você não precisa se rotular agora, você não precisa definir se você é lésbica, se você é bi, se você gosta dos dois, entendeu? Ou se no final você gosta só de homens mesmo. Você não precisa ter uma definição, isso é besteira. Então, faça o que você tiver vontade na hora que você tiver vontade, simples assim. Se você um dia quer ficar com um menino, fica com um menino. Se você for numa festa e quer ficar com uma menina, fica com uma menina. E assim você vai levando a vida. Você não precisa se definir. Viva a sua vida, faz o que tiver vontade, sem preocupação nenhuma com o que os outros vão pensar. Faça o que você tiver vontade e seja feliz. Próximo conselho. Oi P, meu nome é Natália, sou lésbica, recém-assumida. Gente, é conselhos LGBT aqui. E comecei a namorar, mas não sei como vou contar isso pros meus pais. Você tem alguma dica ou ideia de como eu posso fazer isso? Amo o seu canal, você é foda, Natália, Niterói, Rio de Janeiro. Muito obrigada, Natália. Então, Natália, mais uma vez, eu não sei a sua idade. Então, esse assunto de contar é muito complicado, né? Porque depende muito de como é a aceitação, de como é a cabeça dos seus pais. Então, vamos lá. Se você é muito nova, eu aconselho você nem falar nada. Assim, se você tiver uns 15, 16 anos, nem falar nada. Assim, meu, só se seus pais foram muito sossegados. Aí você fala, olha mãe, eu estou namorando, tá acontecendo isso, isso e isso. Agora, se você sabe que vai ser uma barra mais pesada, segura, porque por você ser nova, eles vão falar que é só uma fase, todas aquelas babá babá que todo mundo fala. Então, meu, você nem precisa se estressar, viver sua vida na moral, sem causar, meu, e fica de boa. Se você já é mais velha, se você acha que vai fazer muita diferença, você precisa contar, você conta. Mas, a partir do momento que eu acho que não vai fazer diferença, se seus pais forem cabeça fechadas, e a partir do momento isso for uma coisa que afeta muito, ou seja, vai fazer muita diferença. Então, duas, uma. Se for fazer diferença, ou você dá a cara tapa e, meu, fala, eu sou, e, meu, segura a bica. Se você for maior de idade, claro. Mas, se eles forem cabeça fechadas e você contar, não vai mudar nada. Então, nem precisa, eu acho que você não precisa passar por esse estresse, sabe? Espera sair de casa, espera ter sua própria grana, sabe? Essas coisas chadas que todo mundo fala. Então, é isso. Basicamente, essa é a minha questão. Se faz muita questão de contar, se vai fazer muita diferença, foram complicados, meu, o conselho é, você tem que ter maior idade e, meu, ser forte e segurar a bica. Se não, nem conta, meu, sabe? Vai se estressar, seus pais vão falar merda, e, bibibi, não vai mudar sua realidade, você vai continuar gostando do que você gosta. Então, o estresse não vai valer a pena, entendeu? Aí, é melhor você esperar sair de casa, sei lá, alguma coisa assim. Esse foi o primeiro Conselhos da Pê. Então, se você gostou, clique em gostei. Não se esquece de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. E você pode me seguir nas redes sociais, que se encontram deste lado, ok? Então, foi isso, gente. Um beijo e até o próximo Conselhos da Pê. Conselhos da Pê. Legenda Adriana Zanotto